Só que a mão... A mão não é a mão de uma divisão de espelho ou de uma... Você pode ficar mais alta de toda a gente, você não vai para dançar. Eu sou mais alta de toda a gente, você não vai para dançar. Você quer ser pequena? Não, 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 não. Arme, é um problema de a mão. Você não vai para dançar. Um...Arme, dois, três... Um e ir ao outro, Um e Irmation. Um e ir ao outro... Um e ir, seis, cinco... E um e ir, um e ir ... Nós vamos conc�osmos. Quatro, quatro! E aí, não é? Um e oito... Os braços têm de ficar atrás, né? Então, vamos dar um tema para a música que diz. A música não deixa estar com a música. Mas a música vai ser normal e não deixa mais ver o que você faz. A música só de bater, mas não dá pra fazer. A música não se deram. A música também vai ser simples. A música não se deram. A música também vai ser incrível. Ah, já sabia que era melhor você? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e m'n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e m'n 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Trenir bem, então. Depois do que fazer... Assim? Assim? Não, não, não! Assim? Um, dois, dois, três... Um, dois... Um, dois, dois, três... Um, dois, dois... Um, dois... Super, certo? Um, dois, três... Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 4, 6, 8, 9. 3, 4, 5, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 4, 8, 9. 9, 9, 8, 9, 9. De renda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Começam sempre para a direita. Sempre para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim, quando você andasse, você se chama, vai nem se chama, uma cândas. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8. E assim, quando você andasse, você se chama, vai nem 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 se chama. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 18, 19, 20, 21. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. A CIDADE NO BRASIL